Um caminhão de leite atingiu uma casa e deixou duas pessoas feridas em Campestre, no sul de Minas. O caminhão levava leite. Segundo a polícia militar, o veículo voltou de ré e atingiu a casa que fica no bairro Aparecida. As vítimas, mãe e filha, estavam na sala do imóvel. Elas ficaram feridas e foram levadas para o hospital de Campestre. Com a batida, parte da casa foi danificada. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado.